Bom, eu queria dar meu bom dia a todos e agradecer a presença das pessoas que estão aqui, nossos convidados, o Freire está chegando ali, tudo bem, o professor também. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu declaro aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiências públicas nos termos do requerimento nº 56 de 2015, CDH, de autoria do senador Paulo Paim, aprovado em 29 de 4 de 2015, para debater sobre os impactos das medidas econômicas sobre a população negra. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e cidadania, do link www.senado.leg.br.e.cidadania e do alô Senado, através do número 0800-612211. e queria, para começar, a gente, vamos chamar aí os convidados que já estão presentes e temos ali o Frei, Davi, que já está presente, minha bondade. Salva de palmas para ele. A jornalista, Luciano Barreto, também, que já está aqui, já está na casa. Salva de palmas para a Luciana. E uma salva de palmas para vocês mesmos, não é? Estão presentes aí? Bem, gente, o senador Paim, vocês sabem que ele... Evain também está presente? Cadê Evain? Evain Augusto, tenha bondade, Evain. Salva de palmas para Evain, por favor. A Universidade de Brasília. O senador Paim, ele, fazer que nem eu dito, ele pode não estar aqui fisicamente, mas espiritualmente ele está presente nessa reunião, porque foi de autoria dele essa solicitação e ele, por força da sua agenda extremamente corrida, hoje ele teve que está em Santa Catarina, né, atendendo ali uma agenda que já estava pré-marcada e ele, infelizmente, não pôde estar aqui presente. Mas o senador Paim deixou aqui uma mensagem, uma mensagem muito bonita, grande, que tem, com certeza, todo o sentimento dele. Eu vou fazer questão de, antes de começar o nosso debate aqui, a gente ler essa mensagem do senador Paulo Paim, porque isso deu uma lida rápida, tem tudo a ver com ele, com a vida dele, com o sentimento dele. Então, ele bota aqui. Senhores e senhoras, senadores e público presentes, reunimos-nos em audiência pública nesta Casa, no dia de hoje, com o objetivo de entabular o debate político a respeito de temas de impacto da medida econômica sobre a população negra. Alguém poderia indagar o aparente redondismo do debate, uma vez que o impacto de boa parte das medidas econômicas e governamentais atinge o conjunto dos cidadãos brasileiros e não apenas um ou outro setor de nossa sociedade. O questionamento procede. Porém, cabe a nós relembrar que as tantas vicissitudes experimentadas pelos afro-brasileiros ao longo dos séculos ainda deixam marcas evidentes em nossa vida social. Por muito tempo ainda, fazer coincidir alguma das discussões nacionais mais importantes com os anseios das comunidades afrodescendentes e medida de justiça, ou seja, é do interesse de todos nós brasileiros. E, como bem sabemos, o Brasil passa por um momento que nos inspira cuidados, prudência e autocontenção para que nossa economia retome com força redobrada suas ascensões e melhore patamares de geração de riqueza, de geração de emprego, de dinamismo criativo e vigor produtivo. Por isso é que o governo federal, na sua totalidade, em simbiose com a vontade da presidência Dilma Rousseff, vem trabalhando por justo, benéfico e bem unidos, por contingenciamento razoável e por justiça na distribuição dos ônus pela recuperação da nossa economia. Os azuis são, de fato, necessários e decorrentes da elevada responsabilidade inerente ao enorme fardo pessoal e político suportado por todos quantos governos governam o Brasil. Porém, tais azuis serão mais bem recebidos pelo povo e recaírem com a proporcionalidade e justiça distributiva entre os ricos e os menos favorecidos. E entre os menos favorecidos, encontra-se as comunidades afro-brasileiras, a qual temos a honra de integrar nesse Senado, assim disse o senador Paim. Prezados ouvintes, senhores e senhoras senadoras, temos muitos que caminhar na construção de um Brasil verdadeiramente digno, justo, fraterno, igualitário, generoso e acolhedor por todos os que aqui vivem. A despeito de que precisa ser ainda construído, é nosso papel reconhecer e muito tem sido feito no decorrer dos últimos anos. Com efeito, reconhecer o Instituto de Política Econômica Aplicada, que há pelo menos 20 anos o Estado brasileiro vem implementando com sabedoria e sentido de dever inúmeras políticas públicas voltadas à diminuição da desigualdade social em toda a esfera do poder. Assim é que o afro-brasileiro tem visto o avanço de seu índice de desenvolvimento humano, IDH, de forma mais acelerada que o IDH relativo a parcela branca da população. Há que se reconhecer, todavia, a persistência do que o IPEA denomina verdadeiro abismo racial em nossa sociedade, a razão pela qual é necessário aprofundar consistentemente a política de ação afirmativa. Medidas afirmativas já presentes na criação de Secretaria de Política e de Promoção de Igualdade Racial em âmbito federal e a entrada em vigor do Estatuto da Igualdade Racial em nosso ordenamento jurídico. Nas universidades brasileiras ou em órgãos públicos mais tradicionais, como o Ministério das Relações Exteriores, atribuímos grande utilidade ao uso inteligente das cotas raciais em que se eleva em conta critérios econômicos para que favoreça quem realmente precisa de proteção legal. Espaços de exercício de poder, em geral, também de transmissão e produção de conhecimento legitimam mais o Brasil perante o mundo e perante nós mesmos pela via da garantia de polaridade étnica e social entre os que ocupam tais espaços como políticos e servidores públicos, estudantes ou professores. A lenta assimilação desta nova consciência já nos oferece os melhores resultados. Segundo o PEA, entre 2002 e 2009, pouco mais de 98 mil jovens afro-brasileiros ingressaram no ensino superior mediante os programas bônus sobre a nota obtida nos processos seletivos. As estatísticas falam por si só. Em 1992, apenas 1,5% dos jovens negros em 18 e 24 anos ingressariam na universidade. Em 2009, o grupo já representava 8,3%. Já entre os jovens brancos, a matrícula líquida multiplicaram no mesmo período, saltando de 7,2% para 21,3%. A frequência dos jovens negros na universidade, que correspondia a 20,8% da frequência dos brancos no ano de 2002, passou a corresponder de 38% em 2009. Outro dado relevante, de respeito à evolução mais equitativa dos salários do mercado de trabalho. Constatamos, no Brasil, uma aproximação maior entre a renda do trabalho é oferida por branco e por negros. Segundo IPEA, os rendimentos médios da parcela negra da população ao longo dos anos 1990 equivaliam a 50% dos rendimentos dos brancos e, há cerca de dois anos, aumentaram para 57%. Graças a outras medidas benignas, como a ampliação do programa Bolsa Família e o incremento do valor do salário mínimo, a renda domiciliar per capita da família negra, em comparação com as famílias brancas, apresenta, a partir de 2001, uma nítida diminuição da disparidade histórica. De fato, ao longo de 1990, os brancos valiam-se de um ingresso de 2,4 vezes superior ao dos negros, diferença que caiu para 2,06 em 2007. O ritmo da queda se mantido resultará no atingimento da igualdade entre os grupos apenas em 2029. Estimados ouvintes, senhores senadores e senadoras, assim diz o senador Paim, há muito o que mencionar sobre a diferença interraciais no Brasil. O que descerá, de certo, ocorrerá ao longo da presente audiência pública. Cada um de nós irá jogar luzes sobre o aspecto que nos parece importante, diga dimensão, no processo dialógico da construção do Brasil que sonhamos. Gostaria, no entanto, de reiterar que temos razões para manter viva a nossa esperança a partir dos dados estatísticos que nos estimulem em nossa luta comum. Um exemplo é a diminuição da pobreza. Em 1997, 57,7% dos alfa-brasileiros e 28,7% dos brancos eram pobres, proporções que caíram para 41,7% negros e 19,7% brancos em 2007. De tudo o que se pode perceber deste lento, porém consistente processo de redução de desigualdades sociais no Brasil, impõe-se a nós a certeza de que o afro-brasileiro necessita, com toda a certeza, de tratamento especial no tema, por conta do funesto legado que a escravidão odiosa deixou em nossa sociedade. Cumpre-nos, por último, ressaltar que crivagem raciais importam no momento porque estamos justamente voltando ao combate à justiça entre seres humanos brasileiros e, nesta condição que todos, a despeito de nossa origem, crença, orientação religiosa, filosófica, nos emanamos no solo deste país que nos é comum. Dia chegará. Tenho absoluta convicção que as medidas protetivas deixarão de importar tanto quanto agora pelo fortalecimento gradativo e ininterruptos de uma classe média robusta e majoritária que nos imane e todos em termos de bem-estar econômico e social. Anseamos pelo raiar deste dia, tão esperado que a sociedade brasileira, pacificada e feliz, possa se orgulhar de todas as suas crianças acolhidas e saudáveis, estudando em boas escolas e todas as famílias providas com o mínimo de conforto para uma existência sã, digna, realizada e feliz. Era o que tinha a dizer o senador Paim. Muito obrigado em nome dele. Eu queria aqui, antes de dar a primeira palavra, se você der a primeira palavra, eu queria registrar a presença do senador Hélio, que está aí, cadê? O senador Hélio está aqui. Do Hélio que, a soma de palmas para ele, ele inclusive, daqui a pouco vai me substituir aqui, porque eu fiquei aqui só interinamente até ele chegar, para ele tocar aqui os trabalhos. O senador Hélio é uma pessoa, um senador brilhante, que assim como eu entramos agora, né, Hélio, e estamos aí com toda a vontade de trabalhar. Mas eu queria, antes de passar a palavra, eu queria, a preocupação do senador Paim, ela é pertinente. Por exemplo, nós agora estamos com uma CPI, que hoje à noite vai ter uma sessão, a CPI da mortalidade da juventude brasileira, a PURAR. E algum fato, dados estatísticos me chamaram a atenção. 56 mil pessoas são mortas violentamente, assassinadas no Brasil. 56 mil é uma guerra silenciosa que está acontecendo aí, que a gente, às vezes, a olho nu, não percebe porque não há o barulho das armas, das bombas, né, mas há o barulho da vida maior do que isso, que são cesseadas diariamente. Então, desses 56 mil, 53% são jovens. E desses 53%, 77% são negros. E desses 53%, 93% são do sexo masculino. Ou seja, ainda os mais humildes, os negros, pagam esse preço dessa violência que precisa acabar no país e que hoje, principalmente os homens negros, são a maior vítima dessa violência tão brutal que hoje ocorre aí silenciosamente, as margens, às vezes, até dos nossos olhos, né, a margem até do destaque da própria mídia, né, que às vezes ela não destaca tanto isso. E eu vi hoje até uma reportagem que eu vou falar nela em plenário, uma reportagem muito sábia, onde eles mostram que o Senado está muito preocupado, o Congresso, com a redução da idade, como se isso fosse reduzir a criminalidade. No entanto, ninguém bate à corrupção, é senador envolvido em corrupção indicado para a Comissão de Ética, quer dizer, é uma aberração, né, isso é um contrasenso. Isso é um contrasenso. É um contrasenso.